As profissões da área de finanças estão em alta no Brasil. A conclusão é de uma pesquisa que mostra os setores mais procurados e com melhores salários. Na vida nós temos duas certezas, né? A primeira é que vamos todos morrer e a segunda é que vamos passar a vida inteira pagando impostos. É por isso que Fábio trabalha 12 horas por dia. Ele é advogado tributarista há 18 anos, tem mestrado, doutorado e fala 13 idiomas. As oportunidades no mercado de trabalho surgiram pela falta de pessoas especializadas. E quanto mais cedo o profissional se aperfeiçoar, maiores são as chances. Os profissionais muitas vezes buscam se qualificar após a sua formação universitária. O que me parece um equívoco. Você tem que se preparar para desde logo assumir as responsabilidades e as dificuldades que o mercado impõe, né? A profissão de Fábio é uma das sete carreiras que estão em alta no Brasil, segundo uma pesquisa feita por uma empresa de recrutamento. Engenharia de vendas é outra que se destaca. Das sete profissões apontadas pela pesquisa, cinco se referem especificamente ao posto de gerente. Mas segundo a consultoria, são cargos que exigem muito conhecimento. As empresas buscam pessoas qualificadas para aumentar as vendas, controlar os custos e melhorar a eficiência do trabalho. Quando a gente vai para uma área de gerência, nós verificamos que as pessoas entendem muito da técnica, mas falta a parte comportamental para realmente influenciar as pessoas a trazerem os resultados para as empresas. Diego tem esse perfil. Formado em administração, ele se especializou em marketing na Itália. Hoje, gerencia o negócio e a marca de uma empresa de cosméticos. Além de se manter sempre atualizado, Diego precisa unir todos os setores em torno de uma ideia. Você precisa trazer as pessoas para trabalhar para você. Você como marketing, você pode dizer, ah, quero lançar um esmalte amarelo. Você tem que convencer o pessoal da fábrica a lançar o esmalte amarelo, o pessoal de finanças quer calcular o custo, o pessoal de RH, contratar pessoa para isso. Então, ela é muito multifuncional. Isso pesa muito, é muita responsabilidade. Essa negociação tem uma agência direta. Isso é bem desafiador.